Música Maior competição esportiva do estado, os Jogos Estudantis do Tocantins chegam a 29ª edição em 2019. Música Participação estimada de mais de 20 mil alunos atletas de escolas públicas e particulares do estado, nas categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, masculino e feminino. Música São 13 modalidades esportivas em disputa. Música A competição ocorre em etapas municipal, regional e estadual. Música A etapa municipal é promovida pelas diretorias regionais de educação em parceria com os municípios. Música A etapa regional é realizada pela SEDUC e diretorias regionais de educação nas 13 cidades-sedes das DREZ. Música Os atletas vencedores das regionais participam da etapa estadual em Palmas. Os vencedores do JETES representam o estado nos Jogos Escolares da Juventude, maior competição estudantil do país. Neste ano, Palmas será sede da Regional Verde dos Jogos Escolares da Juventude, que contemplam os estados da região norte, mais Distrito Federal e Mato Grosso. A competição nacional na capital será de 11 a 15 de setembro. Música Os Jogos Paradesportivos do Tocantins estão na sexta edição. Participam dos parajetes, alunos em idade escolar de 12 a 17 anos. São cinco modalidades esportivas. Música Etapa regional realizada pela SEDUC e diretorias regionais de educação nas 13 cidades-sedes das DREZ. A etapa estadual dos parajetes, com os alunos classificados nas regionais, será realizada em Palmas. Os alunos vencedores classificam-se para a etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, a serem realizadas em São Paulo, de 18 a 23 de novembro. Música 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 Música